Música Ai que ninguém volta A outra já fechou Ninguém larga a grande loda Ninguém sabe onde é que andou Ai que ninguém lembra Nem o que sonhou E aquele menino canta A cantiga do pastor Ao arco, a ignorar-me A parca da fantasia O meu sonho acaba tarde Um beijo a alma de vigia Ao arco, a ignorar-me A parca da fantasia O meu son acaba tarde Acordar que eu não queria Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL